Olá pessoal, casa nova, com piscina, três dormitórios, lado praia, Jardim Bopiranga. Pessoal, fica comigo aí que vale a pena, tá? Fica até o fim aí que vale a pena. Pessoal, meu nome é Alex Alexandrino, muitos já me conhecem aí, trabalho aqui na DMAIS Imóveis. A DMAIS Imóveis é uma imobiliária que está localizada aqui no Jardim Bopiranga. Você que vem de São Paulo, ABC Interior, KM334, lado praia, não tem segredo, tá pessoal? Bem localizado aqui. Vamos lá pessoal, vou mostrar um imóvel agora novo, imóvel novo. Como eu falei aqui, três dormitórios, sala, cozinha, banheiro, piscina, já vou falar o tamanho aqui, cinco por três, tá? Estão cinco aqui, e por três, profundidade, altura aí, ó, vai dar 1,40. Muito bom, viu? 1,40. Piscina nova, piscina de vinil, né? Aí que bacana, ó, tudo com acabamento com mármore. Aí coisa linda, ó. Tá vendo a fia aqui na par da frente. Garagem, pra quem tá vendo aí, ó, quatro automóvel ou mais, quatro, cinco automóvel. Ali, ó, vai colocar um portãozinho também de alumínio, que é a casa de bomba, né? Onde faz a limpeza, onde liga o motor da piscina. Tudo novinho, né? Ali tem um vaso bacana. Ai, que bonito, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, portão de alumínio branco com acabamento, tá? Vou mostrar aqui, ó, aos pisos. Aqui vai colocar uma ducha, tá vendo? Um chuveirinho. Tá em fase de acabamento ainda, falta alguma coisinha pra terminar. Poste já tudo padrãozinho novo também. Poste, sabesp, né? Ali tem a cascata, tá vendo? Tem um vaso em cima, ali tem a cascata. Tá vendo? Depois eu vou mostrar aqui, ó, ó, moradinho dos dois lados, tá vendo? Ali ele colocou cária daquele lado. Olha que bacana aqui, ó. Então você pode colocar o carro até aqui, ó. Aqui a parte da churrasqueira. Ó, churrasqueira, tudo novinho, pessoal, ó. Churrasqueira. Tudo novinho, tudo cheirando novo, ó. Bacana. Pia granito, tá vendo? Tem o pessoal aqui ainda, tá dando uns final... Finalizando, né, um detalhezinho que tá ficando. Pessoal, eu vou começar aqui pelos fundos, tá vendo? Corredor da parte direita. Tudo vidro dos bons, tá vendo? Acabamento em alumínio. Aqui é acabamento também em granito. Aqui é do banheiro, tá vendo, ó. Vai colocar também, tudo alumínio branco. Tá vendo? Tem uma lata de tinta aqui. Aqui é a parte dos fundos, tá vendo? Tem carrinho. Aqui tem um vitro também, tá vendo, ó. Olha lá, uma luminária ali. Ali é o soto, né. Então, aqui é a parte dos fundos, tá vendo, ó. Dois vitro, o banheiro central aqui também. Ali é o soto, como eu mostrei. Outra janela aqui também, tá vendo, ó. Com acabamento de granito. E aqui é a parte direita, tá vendo, ó. Legal aqui... Que a casa tá no meio, tá vendo, ó. Ela pega a ventilação esses dois lados. Tanto daquele lado, como desse lado também, tá vendo, ó. Agora eu vou começar aqui pela cozinha. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem a lavanderia. Bem escondidinho, tá vendo, ó. Lavanderia. Tudo acabamento com gesso. Tá vendo, pessoal. Falta colocar as tomadinhas aqui ainda, né. Tá vendo que tem um tanquinho. E ali coloca a máquina de lavar. Tem toda a ligação, tudo certinho ali, né. Aqui é a parte que a pessoa coloca o bujão. Pessoal, aqui tem já a rede de esgoto, tá. Sabesp. Ali tem uma outra janela ali também, tá vendo, ó. Uma outra, um vitro aqui também. Aqui já é Sabesp. 200 metros do mar. Essa casa fica. 200 metros do mar. Jardim Bopiranga. A nossa direita aqui é a avenida principal que... Que ela vai pro centro de Itanhaém ou vai pro Balneário Gaivota. Gaivota não vai usar porque a Avenida Gopiranga aqui, Clara Martins, já tem todos os comércios aqui, né. Então, vamos lá. Olha que balcão aqui, ó. Que fez um acabamento diferente, tá vendo, ó. Tudo de gesso. Olha o acabamento, ó. As tomadas também, tudo padrão novo também. E olha esse balcão de granito, tá vendo, ó. Olha, ó, granito. Olha, tudo novo, né, Cuba. Ali tem uma divisória de Ardózia, né, tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Olha aqui, olha que balcão bacana, ó. Olha aí, ó. Bacana mesmo, né. Tá vendo, pessoal, aqui já é sala, ó. Tá vendo, ó. Tá colocando as tomadinhas tudo prontinho ali, ó. Tudo acabamento em gesso. Tá vendo, ó. Aqui tá uma ventilação muito boa, viu. Tá aberta essa janela aqui. Então, você pega... A nossa esquerda aqui é o mar, né. Tá vendo, ó. Aqui eu virei de frente pro mar. Então, você tem essa porta de vidro aqui também. Tá vendo, ó. As colhas balançando. Então, pega uma boa ventilação. Tanto aqui, né. Quem tá aqui, como essa porta aqui, ó. Então, aqui é a parte da sala que eu entrei lá. Pela cozinha, né. Então, dá pra ter uma ideia aí, tá. Tamanho do terreno. É 250 metros de terreno. E 103 metros de área construída. 103 metros de área construída. Aceita financiamento bancário. Proposta do pagamento à vista. Você estuda. Tá. Vou mostrar aqui os dois dormitórios. Os três dormitórios agora. Tomadinha tudo nova. Tá vendo, ó. Vou mostrar esse primeiro dormitório aqui. Ó, os batentes tudo novo. Aqui também tem a luminária. Tem aqui no teto também. Vamos entrar aqui, ó. Pelo que eu vi, ele vai colocar uma tomada também que faz falta pra ligar o ar-condicionado, né. Ó, tudo tomadinha padrão novo. Quarto bem grande, viu. Bem grande mesmo. Ó, esse é com suíte. Vai dar eco aí que tá tudo vazio aqui, né. Vamos diminuir aqui. Aqui eu vou mostrar o banheiro, ó. Tudo mármore também, tá vendo, ó. Aí, ó. Ninguém, nunca ninguém usou, né. Falta fazer os finalmente. Ele tá sujo um pouco aqui por causa do pó. Colocar um boxe, chuveiro, tá vendo, ó. Então, esse daqui, a suíte é o primeiro dormitório. Vamos agora. Aqui é o banheiro social. Ó, tudo acabamento. Tudo por igual, né. Olha, ó. O banheiro social. Não muda muito, né. Tudo padrãozinho. Uma árvore, tá vendo, acabamento ali. Aqui é o segundo dormitório. Tá vendo, ó. Então, essa casa tem três dormitórios. Uma é suíte, né. Olha, ó. Grande também, viu, pessoal. Bem grande também, viu. Tudo novinho, né. Agora, eu vou pro terceiro dormitório. Tá vendo, ó. Esse é o terceiro dormitório. Tudo novinho também. Não tem muito o que mostrar, né. Aí, ó. Porta do Rio Novo. Vale lembrar, pessoal. 250 metros aqui do mar. Jardim Bopiranga. Aceita financiamento bancário. Três dormitório. Piscina. Tudo de bom. Casa. Pega a ventilação dos dois lados. Garagem aí pra quatro, cinco automóvel. Portão. Gostou essa área aqui, ó. Portão de alumínio. Você pode colocar amanhã e depois ali um motorzinho. Que aí ele pega... Fica automático, né. Tá fácil ali, tá vendo, ó. Aí gostou essa área aqui, ó. Agora eu vou dar um giro aqui, ó. Vou mostrar a rua pra vocês aí. Vou mostrar a praia também, pra vocês terem uma ideia. Aí, pessoal. Tá vendo, ó. Essa aqui é a frente do imóvel. Tá vendo, ó. Tudo novinho, ó. Portão de alumínio branco. Acabamento. Olha lá o número. 264. Sabesp. Tudo padrão novo. Poste novo. Vou dar um giro aqui pra vocês terem uma ideia da rua, tá. Aí, rua muito boa. E ali tá o mar, ó. 250 metros já é o mar. Eu vou até o mar lá pra vocês terem uma ideia, tá. E vou mostrar o comércio também. Avenida do comércio aqui pra vocês terem uma noção também, tá bom. Pessoal, essa é a praia da rua da casa aqui. Tá vendo, ó. É que choveu muito. Sábado, domingo. Desde quinta-feira tá chovendo aqui, ó. Tá vendo, ó. Tem uns quiosques aqui. Aí que bacana, ó. Gostoso, viu, pessoal. 250 metros aqui, você já tá no mar aqui, ó. Na rua da casa mesmo, entendeu. Não precisa entrar pra direita e esquerda nada, não. Você vem direto. Se ficar ruim aí que tá ventando bastante. Não sei se vai dar pra entender aí, tá. Mas essa é a praia aqui do Jardim Bopiranga. É a praia da rua da casa aqui, tá vendo, ó. Quem quiser vir pra praia, vem. Quem quiser ficar na piscina, fica na piscina, tá vendo, ó. Olha que bacana, que gostoso, ó. Hoje é segunda-feira, ó. Olha o pessoal aí, ó. Não deu pra usar a praia esse fim de semana, que choveu bastante, né. Mas o pessoal tá aproveitando hoje aí, tá vendo, ó. Muita gente diz férias, né. O pessoal sobe pra trabalhar, deixa a família, fim de semana enche de novo, né. Então quem pode, pode, né. Olha que gostoso aqui esse espaço, ó. Não tem perigo de alagamento, tá. Muito gostoso aqui, ó. Bem pertinho da imobiliária aqui, ó. Casa nova, aceita financiamento bancário. Três dormitórios, piscina, tudo de bom. Vou mostrar agora o comércio pra vocês terem uma ideia aí. Tem gente que já conhece aqui e tem gente que não conhece, né. Mas eu vou mostrar o comércio aí pra... Pra dar uma ideia aí. Pessoal, ó. Perto da casa aqui, tem essa avenida aqui, tá vendo, ó. Se você pegar até o final dela, ela vai sair na rodovia. À direita, você já volta pra São Paulo ou pro centro de Itaim, Mangaguá, Praia Grande, Santos, né. Então pertinho da casa, tá vendo. Mostrei o mar agora. Então da casa até o comércio aqui vai dar uns 500 metros mais ou menos. Tá vendo, ó. Uma avenida muito boa. Tá vendo, ó. Tô bem pertinho aqui da praia. Você passando a linha do trem ali já é todo o comércio aqui do Jardim Bopiranga. Então você vai usar aqui ou vai usar o Belas Artes que tá perto aqui ou o próprio centro de Itanhaém. Tá, aqui já tem atacadão, tenda, mercadão, veste casa. Então tem tudo aqui já, né. Casa muito boa, viu, pessoal. Casa nova. Aceita financiamento bancário. Bacana mesmo, viu. Tá bom, pessoal. Aqui, ó, pra você ter uma ideia, imobiliário tá pertinho aqui nosso. Lá em cima tá todo o comércio. E é isso aí. Vai subir o vídeo pro canal aí. Você que tá procurando imóvel aqui, procura nós aqui. Você que tem imóvel pra vender, quer colocar pra gente vender também. A gente vai, faz a captação, trabalha a venda, trabalha anúncio. Tá bom, pessoal, obrigado e até o próximo vídeo. Tá, tchau.